Queria agradecer muito ao Sr. Presidente da Câmara e a toda a equipa do município por continuarem e fazerem crescer este festival, esta festa, todos os anos, porém porem óbitos no mapa do mundo da literatura, porque é um festival que já é conhecido fora das fronteiras de Portugal. Eu acho que o meu poder é ser teimosa e não desistir à primeira. Vamos falar sobre o poder das mulheres, ou o poder e as mulheres, ou o poder sem as mulheres, mas não interessa, porque vamos falar sobre o poder e as mulheres. Então imaginem, nestes tempos, jogar fora tudo isso. É ridículo, é absolutamente ridículo. Tenha uma bondade de me auxiliar com a vossa escola, por favor. Neste mesmo distanciamento social, nesta sociedade em que as pessoas vivem umas em cima dos outros mercados, vivem, é que as pessoas se tocam, as pessoas se abraçam. Eu dizia assim, a utopia é um horizonte de envolvimento. E, portanto, nunca alcançamos totalmente. E pergunto-me muitas vezes, assim, por que é que vocês estão aqui agora ouvindo? Dorme, que na noite é uma menina, E deixe a vida também, A do meu ser. O sonho, O corpo vem do quadro, Na perna mão, No arroba tembrado, Sou um santo, Com a chave. O corpo vem do quadro, 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 Obrigado.